E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou ensinar vocês como analisar jogos pra gols, beleza? Foi uma pergunta que chegou lá no Instagram, daqui a pouco eu vou ler a mensagem do seguidor que mandou pra mim lá no Instagram. O Instagram é esse aqui, ó, que tá aqui na tela, Sérgio Freitas Underline. Quem quiser me seguir lá, trocar uma ideia, bater um papo, tô sempre à disposição pra ajudar vocês, beleza? Então ele chegou falando o seguinte, olha só. Boa tarde, Sérgio. Para saber essas tendências de acima de 2,5, para analisar, pra mim ajudar a aprender com as dicas, como analisar sim. Você cobra quanto? Eu cobro nada. Ou ajuda aí de grátis? Sei que você lutou muito pra uma estratégia, mas por favor me ajuda. Já perdi muito dinheiro com aposta, mais de 150 mil. Dá uma força, gosto de fazer múltipla acima de 2,5 gols. Vamos lá. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui como analisar jogos pra gols. Vocês viram lá meu retorno nas apostas com o compartilhamento de dicas no Telegram, aqui no YouTube. E eu tô fazendo um handicap e mercado de gols. Mercado de gols tá indo bem, graças a Deus. E esse seguidor pediu uma ajuda em relação a isso. Então eu não cobro nada, eu vou ensinar aqui a vocês como analisar esses jogos. Em relação aos últimos assuntos que ele falou, que já perdeu mais de 150 mil com apostas, e que gosta de fazer múltipla, isso já é um assunto pra outro vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou focar em ensinar a vocês como analisar de forma simples, básica, o mercado de gols, pra que vocês possam ter uma boa assertividade. Beleza? Então, sem muita enrolação, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Peço que vocês deixem o like no vídeo. Deixa eu ver. E eu acho que era pra compartilhar a tela, ele não tá compartilhando. Ou será que travou? Não. Agora eu consegui compartilhar a tela pra vocês, e aqui eu tô com os jogos abertos do sábado. Então vamos lá aqui, ó. Vasco da Grama e Criciúma. Vamos abrir esse jogo aqui, mostrar pra vocês algumas coisinhas. Quando a gente abre aqui o head-to-head dos times, nós temos aqui, ó, os gols feitos, sofridos nos últimos cinco jogos das partidas, né? Uma coisa que vocês precisam saber. Existem softwares, existem programas, existem sites que fornecem estatísticas pagas. E com isso, você consegue ter uma maior assertividade, você consegue dados exclusivos, dados detalhados, XG, expectativa de gols e tudo mais. Então, todas essas questões ajudam muito. Mas eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de pagar um site como esse. Então vamos aqui no resultados.com mesmo, de forma básica, pra que vocês possam entender. Primeira coisa de todas, critério. Você precisa ter um critério pra que você possa fazer sua análise no mercado de gols. Você não pode definir que um jogo você vai analisar de uma forma e outro jogo você vai analisar de uma forma diferente pra apostar no mesmo mercado de gols. Não. Você tem que ter sempre o mesmo critério. E aí você, conseguindo enxergar a possibilidade de gols, você vai dar peso a esses critérios, né? Com esses pesos, você vai chegar a probabilidades percentuais e chances daquele evento acontecer. Então vamos lá. Vasco, Dagama e Criciúma. Vamos colocar um critério aqui básico. Só como exemplo. Tudo aqui que eu vou citar é exemplo pra que vocês possam entender. Fluminense e Vasco. Foi quanto jogo? 2x1 Fluminense. Saíram quantos gols? 3 gols. Deu ambas marcas? Deu. Vasco fez gol? Fez. Tomou gol? Tomou. Pronto. É isso aqui que você vai analisar. Red Bull, Bragantino e Vasco. Mesma coisa. Vasco e Grêmio. Mesma coisa. Nova Iguaçu e Vasco. Vasco não fez gol, mas tomou. Vasco e Nova Iguaçu. 1x1. Ambos fizeram gols e tomaram. Então você vai pegar isso aqui, ó. Desses últimos 5 jogos do Vasco. Os últimos 5 jogos do Criciúma. Olha só. Fez gol e tomou. Fez gol e tomou. Fez gol e tomou. Qual a probabilidade de acontecer o ambas marcam aqui? É alta. Bem alta. Porque tanto o Vasco faz gol e toma. Quanto o Criciúma faz gol e toma. Então a gente pega aqui os jogos do Vasco dentro de casa. Isso é um critério importante. Se o Vasco vai jogar dentro de casa. Você não vai analisar os jogos do Vasco fora de casa. Você vai analisar os jogos do Vasco como mandante. E a partir daí você consegue ver aqui, ó. Informações em relação a isso. Quase todos os jogos bateram ambas marcam. Somente um que não bateu. E esse jogo que não bateu, ele bateu acima de 2,5. O Vasco ganhou de 4 a 0. Aqui agora o Criciúma fora de casa. Mesma coisa, ó. Criciúma fora de casa. É um time que sempre faz gol e sempre toma gol. Então a probabilidade de bater um ambas marcam aqui é muito alta. E talvez até um acima de 2,5. E isso é um critério. Você analisar os últimos jogos. Você analisar os jogos dentro de casa. Você já tem um critério aí. E depois você pode também analisar aqui os confrontos diretos. Porém, isso aqui você não pode relevar tanto. Porque os confrontos diretos... Olha só o último confronto direto. Foi em 2022, cara. Em 2022, essas equipes aqui, elas eram bem diferentes das atuais. Os jogadores mudaram, o treinador mudou. Talvez até a mentalidade do time já é outra. O estilo de jogo é um jogo diferente. Então isso aqui você não analisa. A não ser que tenham confrontos que aconteceram no ano. Você pega ali um São Paulo e Palmeiras. Então você pode analisar um confronto que aconteceu no Campeonato Paulista. Você vai fazer uma análise do jogo do Campeonato Brasileiro. Mas essas equipes jogaram no Paulista. Às vezes jogaram na Copa do Brasil. Jogaram na Libertadores. No mesmo ano. E aí você consegue ter uma métrica em cima disso. Esse critério de confronto direto, ele vale a pena. Caso contrário, você ignora. Então, sabendo disso, você vai dar peso a esses dados. E um peso importante que a gente tem que analisar também na análise. Dentro desses critérios, além de últimos jogos. Últimos cinco jogos. Não precisa ser muito longe, não. Os últimos dez, não tem necessidade. Os últimos cinco. Os últimos cinco dentro de casa. Os últimos cinco fora de casa. De acordo com o cenário que o jogo vai acontecer. Anota isso aí. E outro ponto é motivação. Qual a motivação do time para aquela partida? Então vamos lá. Qual a motivação do Vasco aqui no Campeonato Brasileiro? O Vasco começou perdendo. Aqui, ó. Venceu a primeira. Mas já vem de duas derrotas. Então a motivação do Vasco é alta para essa partida. O Criciúma. O Criciúma empatou três jogos. Empatou com o Brusque. Empatou com a Juventude. E empatou com o Atlético Mineiro. Então, esse jogo contra o Atlético Mineiro trouxe confiança para o time do Criciúma. Então, é basicamente isso que vocês vão anotar. lembrar e, se possível, anotar. Para que você possa fazer o mesmo padrão. Sempre. Vamos dar uma olhadinha aqui nas odds rapidamente. Só para ver como estão as cotações do acima de 1,5. 1,36. Acima de 2. 1,57 e 1,50. Acima de 2,5. Acima de 2, ó. Vamos ver o ambas marcam. Ambas marcam pagando 2. 2,7, 2,2. Essas odds aqui, se a gente for analisar, elas não estão relativamente baixas, nem altas. A odd média que a gente encontra geralmente no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso, para mim, é mais fácil, porque eu já estou acompanhando o Brasileiro da Série A há sete anos. Apostando, conferindo odds, analisando jogos e vendo o rendimento dessas equipes. Então, eu já sei aqui que, a olho nu mesmo, que esse mercado aqui, ó, de 2,25 é uma boa para esse confronto. Over 2,25 gols. Grande chance de se acima de 2,5 bater. Para o cara que está começando agora, ele não vai conseguir fazer isso a olho nu. Ele vai precisar anotar. Está por isso que eu coloquei aqui uma planilha. Deixa eu ver se essa planilha está sendo compartilhada, viu? Não está sendo. Eu vou parar a tela e vou apresentar de novo. E agora, eu vou pegar aqui a planilha e colocar para vocês. Pronto. Acredito que vocês estão conseguindo ver. Então, aqui, ó, eu exemplifiquei para ver se fica mais fácil. Coloquei critérios. Então, eu coloquei aqui, ó, daqui nós temos as quantidades. Quantos gols foram feitos para o time da casa? Quantos gols sofridos para o time da casa? Quantos gols feitos o time fora? Quantos gols sofridos o time fora? Vamos dar um peso para o Moshuinho. E vamos dar um peso para o confronto direto. Vou colocar aqui, ó. Para ficar mais fácil. Aqui são os pesos. Esse é o peso que eu dou mais importância. Quantos gols as equipes fez. Esse é o peso secundário. Quantos gols sofridos a equipe teve. E assim vai. E assim nós vamos colocando. Geralmente, o time da casa é quem propõe o jogo. É o time que vai para cima. Geralmente, o time que joga como visitante. Principalmente nesse caso aqui. Vasco contra o Criciúno. Criciúno vai em busca de um empate nessa partida. Criciúno vai se defender. Vai jogar no contra-ataque. Na maioria das vezes é assim. Então, o peso maior sempre para o time da casa. E aí, vamos colocar isso. Depois, vamos colocar um peso para o Moshuinho. Qual a motivação dessa partida? Para que propicie saírem muitos gols. Então, a gente coloca um peso. E aí, nós vamos tendo totais aqui. Esses totais, nós vamos convertendo em probabilidade. Como é que a gente faz isso? Simples. Vamos pegar isso aqui e somar tudo e dividir por 5. Dividir por 5. E aí, tem uma probabilidade. Isso aqui eu somei. Esse vezes esse. Eu coloquei quantidade versus o peso. Consegui chegar a esses números. Se a gente for somar tudo aqui, vai dar quanto? Colocar igual. Esse mais esse mais esse. Deu 146. 146. Se a gente divide aqui, ó. Cadê? Colocar um parênteses. E divido por 5. Vai dar 29.2. Esse número aqui quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Mas a gente pode transformar isso aqui numa probabilidade. Uma probabilidade. Vamos colocar aqui, ó. Igual a menos 100. Eita. 29.20 menos 100. Vai dar quanto? Calculadora. 100 menos 29.2. 70%. Vamos considerar como se isso aqui fosse 70% de chance de acontecer um acima de 2 gols. Por exemplo. Isso aqui é uma prática. É um caminho que eu estou mostrando para vocês, né? Para que a partir daí vocês possam definir os critérios de vocês. Definir como você vai pesar isso. E definir se isso vai ser lucrativo para você ou não. Então, é basicamente isso. Muita gente não tem nem noção, né? Por onde começar. Então, começa por aí. Dá uma analisada nos gols feitos, nos gols sofridos. Olha dentro de casa. Olha fora de casa. Dá uma olhada nos confrontos diretos. Se existirem confrontos recentes diretos. E aí você soma tudo. Dá um peso a cada critério. E aí você chega a uma probabilidade. Eu consigo olhar isso aqui e ver que aqui é uma boa oportunidade de aposta. No mercado de gols. Vasco contra Criciúma. Agora, se você quiser qualificar isso, qualificar essa análise que você fez, é só você ir anotando. Vai anotando, vai conferindo os resultados, vai conferindo as odds. E a partir daí, você consegue saber filtrar melhor as oportunidades de gols. E quando você filtra bem os jogos, selecionando sempre aqueles que realmente tem tendência para gols. E o principal de tudo. Não é só a questão do jogo ter a tendência para gols, né? Ah, esse jogo tem tendência para gols. Um jogo bom para ambas marcas. Mas e a cotação? Quanto é que está a cotação? A cotação de ambas marcas está 1,30. E aí você vai apostar? Geralmente, na hora das vezes, não vai valer a pena, né? Ah, mas a cotação está 2,20. E é um jogo que eu encontrei tendência para ambas marcas. Olha só a diferença. Então, você tem que analisar tudo isso. Espero que eu, nesse vídeo, tenha conseguido dar uma direção. Para que vocês possam fazer as próprias análises de vocês. Definir critérios. Avaliar, dar peso a cada coisa. Anotar tudo. E fazer suas próprias apostas. Fazer seus próprios testes. Para que você possa ter um melhor resultado no mercado de gols. Eu faço um negócio parecido com isso. Eu tentei explicar da forma mais fácil possível. Espero que tenha sido claro. Se eu não fiquei, deixa nos comentários. Vamos debater sobre esse assunto. Como é que vocês fazem as análises de vocês? Quais são os sites pagos que vocês utilizam? Ah, eu utilizo o Opta. Ah, eu utilizo outro. Qual o site pago que você utiliza? Existem vários. Existem gratuitos também. E existem várias formas de ser analisadas. Beleza? Então é isso. Aqui na descrição vai ter alguns links úteis. Compartilha e curta esse vídeo para ajudar no engajamento. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.